Fala galera, aqui é o VN e estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade Vamos lá para as novidades, só espero que você deixe o seu like Se você for novo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo E agora sim, vamos para o vídeo Hoje chegou o novo Royale Especial da Redenção, vou mostrar aí rapidinho para vocês Porque vocês já ficaram sabendo, muita gente já falou, já chegou em outros servidores Então hoje é o dia de chegar no Brasil, no Brasil está até que melhor porque tem outros prêmios Tem também skins de arma, tem outras skins também dentro aí Porque os outros servidores eram só as skins mesmo aí da Redenção Então tá, tem aí o pacote Toque Mortal, tem a Miséria, como eu falei para vocês Depois de um ano sem vir para o jogo, veio nesse Royale Especial Então provavelmente quando acabar esse Royale, ela não volte nunca mais Ou sei lá, vai que tem o Redenção 3.0 ano que vem, mas eu acho isso muito impossível Tem também aí a M4A1 Cataclismo, muito bonita essa M4A1 Eu não tenho nenhuma dessas skins da Redenção, nem da M4A1, nem da N94, nem da Space 12 Nem também da UMP, tem também da UMP Então eu não tenho nenhuma dessas skins, mas tem como pegar uma de graça Talvez vocês já saibam, mas eu já vou explicar aqui Então aí ó, da N94 também, Cataclismo Muito bonita essa skin aí de fogo Aí depois só tem outros itens só para ficar mesmo aí E te atrapalhar um pouco de pegar as skins principais E essa mochila aí, caveira sangrenta E uma prancha da Redenção, no caso o nome dela é Doença Essa prancha Doença aí Aí depois tem esses tokens para você trocar nos eventos Só que eu não encontrei o token, tá? Não encontrei a parte da troca dele no momento que eu estou gravando, tá? Mas provavelmente quando você estiver vendo, já está lá E esse ticket é de Royale Especial Como vocês estão vendo, não é o ticket de diamante Então provavelmente a gente vai conseguir de graça eles Ou tipo, fazer uma recarga, alguma coisa assim Mas a gente vai conseguir esses tickets Então se você não tiver dinheiro para gastar aí no jogo Eu acho que eles vão dar ticket sim E antes que eu esqueça de falar Aquelas três skins, como vocês viram, está no Royale Especial Mas a skin da UMP Cataclismo vai ser de graça, tá? Então é simplesmente você vai ter que jogar no dia 4 Aí no final das partidas vai dropar essa UMP Só que vocês sabem, é muito difícil porque é aleatório Então tem gente que vai ganhar, tem gente que não vai ganhar E tem que jogar tipo o dia inteiro para poder conseguir Tem gente que vai conseguir mais fácil Mas tem gente que vai ter que jogar muito para conseguir Tá, já que eu fiquei dois dias sem postar vídeo Me desculpa galera É que não tinha, realmente não tinha nada muito interessante para trazer Só tipo, coisas dos outros servidores que era tipo, desconto Ou alguma coisa que voltou para a loja Então não é muito interessante, né? Ou se vocês acham interessante, comenta aí Que aí eu posso ficar trazendo, mesmo assim, vídeos todos os dias Mas então, eu vou falar uma coisa que muita gente está odiando Não faz nem uma semana que o Kalahari chegou a ranqueada E já estão odiando ele Também, né? Eles colocam para a gente ser forçados a aprender a jogar no Kalahari Colocou lá no Contra Squad Colocou no modo clássico Colocou na ranqueada Só quer que a gente jogue esse Kalahari E o que mais deixa as pessoas chateadas, né? Por causa do Purgatório ter saído Tem gente que pede para deixar os três mapas juntos Aí quem não quiser baixar ou o Kalahari ou o Purgatório Não baixa, deixa só o Bermuda, né? Porque tem que ter um mapa para jogar Aí deixa só o Bermuda Ou tem gente que quer que só tira o Kalahari E volta o Purgatório Porque tem gente que não gostou mesmo do Kalahari Ó, eu vou ser sincero aqui Eu gostei do Kalahari, tá? Porque ele é um mapa, assim, totalmente diferente dos outros Ele tem coisas diferentes Tem estratégias diferentes Então, para mim, é questão de tempo para aprender a jogar, sabe? Mas se você tem outra opinião diferente, comenta aí Mas a minha opinião é que a gente tem que aprender a jogar no Kalahari, sabe? O GB falou também sobre isso E ele disse também em questão de tempo para a gente se acostumar Porque a gente tem que aprender a jogar E depois falar se o mapa é ruim ou não Esperar um tempo Aí depois falar, ah, esse mapa é ruim mesmo Ou esse mapa é melhor Já se jogar melhor nesse mapa Então, provavelmente ele vai ficar aí nessa temporada inteira O Kalahari E aí depois a Garena vai fazer alguma coisa Um questionário Alguma coisa assim para a gente responder Se a gente gostou mesmo E quer que o Kalahari fique Ou se a gente não gostou de vez E que tire o Kalahari da ranqueada E volta o Purgatório Bom, sobre o evento de recarga Atualizar sempre, né? Depois de dois ou três dias já tem um novo evento de recarga Inclusive amanhã já chega um novo E ainda a gente não teve uma recarga da redenção Quer dizer, a recarga que está agora é da nova temporada E tem a raposa da redenção Mas mesmo assim não é uma recarga da redenção É da nova temporada Então provavelmente o próximo evento de recarga Vai ser da nova skin de gelo Cavalo de Troia Então se não for a próxima Vai ser depois da próxima, tá? Porque falta cinco dias para chegar o evento redenção Então pode ser que a recarga seja antes Ou que ela seja depois Eu acredito muito que seja esse gelo Porque geralmente gelos é por recarga aqui no Free Fire E vocês já sabem Então aí está o gelo Eu pensei que fosse de graça Mas tem muita coisa de graça nesse evento Então eu acho meio impossível agora Esse gelo ser de graça Já tem o facão A skin Fogo faminto Tem várias coisas aí que está de graça Caixa de loot Mochila Então eu acho que essa granada de gelo Vai ser mesmo por recarga E se não for recarga Web evento e assim vai Mas que não vai ser de graça Mas não vai O GB ontem confirmou que A calça angelical está mais perto do que nunca Então pode ser que seja aquilo lá mesmo Que eu falei para vocês Que é dia 7 Que no caso é o dia que acaba Aquele período de três dias Que a gente fica com a calça angelical de graça Então a gente recebe ela no dia 4 Três dias depois dia 7 Então talvez esse seja o dia Que volta o evento da calça angelical Ou um pouco mais para frente Mas é por essa data mesmo Está muito perto de chegar Se eu ficar sabendo de alguma data certa Eu trago aqui para vocês Para quem não viu ainda as skins da temporada 17 É Já foi vazado aí dentro do jogo Então é bem parecido com a jaqueta down E para você que gosta de usar as roupas de temporada Fique feliz porque esconde colete Eu não sei se é porque é parecido com a jaqueta down É por isso que eles deixaram esconder colete Mas vai esconder colete Então finalmente Alguma skin de temporada que esconde colete E pelo que eu vi É mais uma vez em personagem masculino Então a temporada passada foi personagem masculino A dessa temporada feminino E a próxima que é 17 É masculino de novo Já tem os eventos vindo para a gente E eu vou mostrar as skins que faltam para chegar Começando com aquela de verão Que nunca mais apareceu Na verdade Na verdade são três skins que não vieram mais para a gente Eu acho que é porque Foi muito corrido o evento de verão Ele aconteceu depois do evento Arraiar Aí depois tinha que ter o evento Redenção Então acho que é por isso que eles não colocaram agora Mas provavelmente depois que acabar o evento Redenção Eles coloquem Eu acho que a skin Salva Booyah Não vai ser mais de graça Era só lá no evento de verão Mas como para a gente não veio Então vem ou em web-evento Ou no Royale Especial Que ele é mais ou menos parecido com o melhor de 8 Se eu tiver alguma imagem eu deixo aí para vocês Então provavelmente é esse Ou web-evento como eu acabei de dizer As skins Topperson e Topzera Provavelmente eles vão deixar guardados Até o próximo evento de verão Que no caso o verão no Brasil Acho que é É lá para o começo do ano Então eles já fizeram isso uma vez Ou vai vir em caixas Aquele pacote rolezeiro Que eu sei que muita gente gostou dele Ele já está chegando Alguns servidores deixaram como caça aos prêmios Que tem muita gente que fala que é roubado Só que eu acho que não vai ser assim no Brasil Porque o caça aos prêmios já veio para a gente Com aquela skin Pantera cor de rosa Então a gente já está livre de caça aos prêmios Só outro evento mesmo para voltar ele Os eventos que ele pode vir É o 3 da vez Ou a loja do desejo É só se a Garena colocar em algum outro evento aí Que eu devo ter me esquecido Mas eu acho que vai ser um desses dois Até porque o 3 da vez já está ativo Então ele já vai chegar daqui a alguns dias no Brasil Só que por enquanto ele está Ou ele está desatualizado Ou a Garena não quis atualizar os prêmios Porque tem skins que já veio para a gente Algumas vezes no 3 da vez Então eu acho que vai ficar bem ruim Se vier desse jeito E a última skin a chegar É a Praga Fantasma Nenhum servidor divulgou até agora Qual lugar que ela vai vir Mas a Garena colocou hoje um cartaz Dizendo que vai chegar daqui 5 dias O evento Redenção Que no caso é dia 4 mesmo Eu suspeito que esse seja o dia de chegar Um novo evento No caso com a skin Praga Fantasma Eu acho, tá? Eu não tenho certeza Pode ser que chegue antes Ou pode ser que chegue depois Eu não vou adivinhar o evento que vai vir Porque realmente não sei mesmo Qual que vai ser o evento que vai vir A skin Praga Fantasma Mas eu suspeito que todos os servidores Chegam no mesmo dia Ou que seja o mesmo evento com essa skin Me desculpa aí a falta de novidades Hoje não teve tanta coisa assim Mas amanhã já vou trazer pra vocês O calendário semanal do Brasil E do servidor de Latam Vamos ver o que vai chegar essa semana Aí sim vai ser coisas confirmadas E não eu tentando adivinhar aqui Qual evento que vai ser Mas esses são os eventos aí Que estão chegando pro Brasil E as skins também Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa seu like Se você for novo Se inscreve no canal E não esquece de ativar o sino De notificações Pra não perder nenhum vídeo E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho